Aqui então nós estamos vendo uma gestação, reparem, aqui está o útero, normalmente ele tem o formato de uma pera Você que gosta de assistir a gestação aqui inicial, o útero normalmente tem o formato de uma pera Quando a mulher engravida, essa pera está formada de um abacate Então imagina que nós pegamos um abacate, cortamos de comprido no meio Então o talo do abacate estaria para cá, o fundo para cá, então o colo do útero aqui, o fundo do útero aqui E o oco da semente é o saco gestacional Dentro então tem o líquido amniótico e tem o embrião aqui, aqui é o nenê com o coração batendo Reparem aqui o saco gestacional, o colo do útero, aqui é o embrião com o coração batendo Está vendo ali o coração? Ali está o nenê, o coração batendo aqui Vamos ligar o protocolo a Lara, nesse pontinho nós vamos ver, atenção A frequência do coração está em 145 batendo por minuto Da moleira até a poupança, reparem, da moleira até a poupança, chama-se comprimento de cabeça nádega Sete semanas e três dias Presta atenção você que está em casa aí, assistindo Aqui está o embrião que nós estávamos olhando Se nós olharmos ao lado, tem o outro ovo e um outro nenê Aqui, olha o coração batendo aqui O coração aqui batendo aqui Mamãe está emocionada, está respirando mais rápido Então está saindo um pouco fora do lugar Presta um pouquinho Esse é um, está vendo aqui? Aí eu venho para cá, tem outro aqui Gêmeos, mamãe Você que está em casa assistindo aí, não é legal? Repara aqui, olha Um ovo aqui, a divisão aqui, outro ovo aqui, olha Um embrião aqui, outro embrião aqui Vou colocar bem rápido aqui o coração do nenê batendo Repara aqui, aqui, olha Dois ovos, olha o coloridinho do coração, outro coloridinho do coração aqui É, aqui tem o embrião aqui dentro E lembra que tem a vesícula vitelínica lá do lado, aqui, olha Esse outro branquinho aqui do lado é a vesícula vitelínica Aqui também tem o embrião e a vesícula vitelínica ali, olha Que alegria, hein? Momento único, é ou não é? Eles estão no mesmo tamanho, doutor? No mesmo tamanho, sim Está tudo normal Sim, hoje a gestação inicial é normal, é É, sete semanas, três dias Pouco mais de onze milímetros Pouco mais de onze milímetros Parabéns, parabéns Convido você depois a saber, vir ver aqui, saber o sexo, não é nem? Sim, quantas semanas está, doutor? A partir de três semanas e meia, três, quatro, cinco dias Geralmente a gente já consegue falar Tá, já vou me preparar a gente Isso, manda abraço A você que fez companhia pra nós, muito obrigado Fiquem todos com Deus Até a próxima transmissão